O avião mal acabava de cair em vinhedo, matando 62 pessoas e nas redes sociais já fervilhavam vaquinhas, arrecadando ajuda às famílias enlutadas na maior tragédia aérea brasileira desta década. Gente espertalhona, ultrapassando todos os limites morais para levar vantagem em cima da dor e do luto das pessoas. São as redes sociais a serviço do crime. Golpes de toda espécie são uma rotina impertinente, sem contar com o uso desses oligopólios da comunicação digital para a difusão descontrolada de discursos de ódio e intolerância, misturados à incitação ao suicídio e à exteriorização do preconceito racial e outros tipos condenáveis de discriminação. Com o advento da inteligência artificial, chega-se à raiz quadrada da libertinagem digital. A rede social, até então terra de ninguém, com a entrada da inteligência artificial, vai ser um verdadeiro circo dos horrores. Vão mudar a sua voz, tomar o seu dinheiro, destruir sua reputação acionando apenas um botão. Se não houver uma reação à altura, com todo o rigor da lei, não demora, a humanidade vai se tornar refém dos poucos donos e operadores de sofisticados robôs. Falei e está falado.